Chamei as pessoas, chamei as pessoas, chamei as pessoas, chamei as pessoas, 3, 2, 1... Fala Brasil! Como a gente adora brincar e a gente adora dar risada e divertir você aí, que você tem que se inscrever, hein, gente? Porque cada vez mais a gente vai bolar coisas maravilhosas pra ajudar. Fale pras pessoas do Desde Sempre Juntas pra gente espalhar alegria por aí, beleza? Vai, compartilha aí, vai, se inscreve. Ó, aquela vizinha depressiva. A vizinha depressiva. Cada uma preparou uma verdade e uma mentira pra contar e as amigas terem que identificar qual é a verdade ou a mentira, não importa qual você descobrir primeiro. E aí a gente precisa contar de uma forma que deixa a amiga na dúvida. Eu só trago verdades. Mais ou menos, mais ou menos. Também tira só verdades. Certo? Amiga verde. Globo? Não. Hollywood. Estamos aqui. Ah! Lembra do seu sonho? Que a gente ia chegar no Japão? Ó. Nós chegamos? Nós já chegamos no Japão. O quê? Tem gente no Japão assistindo Jeju! Jeju! Arigatô! Arigatô! Jeju! Arigatô! Arigatô! Pronto, a pessoa parou de curtir mesmo. É! É! O meu japonês não é muito bom, viu gente? A minha história começou numa tarde ressolarada. Tava chovendo, mas não tá normal. Mas vamos lá meu povo! Vocês estão aguardando a minha história? Eu vou contar pra vocês. Estava indo para a escola em dia de chuva e fui molhada por um carro que passou numa poça de água. Vocês acreditam? Aí, de repente, um dia estava eu, fui no banheiro de um alheio, né? De alguém, de um conhecido. Fazer o número dois. E não tinha papel, tive que usar minhas meias. Graças a Deus que eu tinha meia. Essa história é de outra pessoa! Não é sua! Não pode! Eu acho que não é sua! Mentira! E que você foi sim molhada por uma cenoura! É mais do lado! A meia não é sua! O quê? A meia não é sua! Eu até senti com essa história! Eu estava no dia! Olha, Hollywood ia me contratar, mas a minha amiguinha me atrapalhou. É isso mesmo! Fui molhada! A Erika acertou! Essa é a minha amiga fantástica! Um dia estávamos eu e meu pai andando no shopping aqui de Campo Grande quando uma pessoa nos abordou, porque nós tínhamos acabado de ganhar uma viagem com tudo pago, uma promoção de Natal que teve no shopping. Nossa, eu quero ir também! E também eu recebi uma proposta para morar em Londres, mas eu recusei. Eu acho que é da viagem, é mentira? Eu também! Porque se ela tiver alguém na viagem no shopping, em qualquer momento da vida dela, eu não sabia disso! É, também acho! Londres é verdade, e na verdade eu tinha que ter dinheiro para ir também, né? Não é se eu recusei ou vou recusar, mas eu recusei porque não era o meu momento, mas eu fui convidada. E essa história do shopping aconteceu mais não comigo, aconteceu com meu irmão. Quando eu era pequena, eu bati num menino na escola. Bati nele porque ele estava mentindo a paciência, né? Fui para a diretoria, meus pais foram chamados, levei uma advertência, fiquei de caixinha. E a outra história, eu corri o aeroporto de Colônias inteiro. Eu tinha uma viagem de trabalho para fazer, estava eu toda arrumada, no meu salto gigantesco, né? E cheguei atrasada na hora de embarcar. Aí ligaram para a moça lá, né, da companhia, vim buscar e tal. Nós estávamos andando, bem felizes. De repente ela começou a correr e ficou desesperada, gente. Eu também! Cheguei lá na porta do avião, quase morrendo, gente. E não precisava ter corrido, eu só escutava o meu nome. Senhorita Meio de Santos, o avião tal, 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 está à sua espera. Está à sua espera. Falei, gente, vou perder o avião, como é que vou voltar para minha casa? Que desespero. Eu acho que o do avião é verdade. Tem que soltar o menino é mentira. O aeroporto é verdade. Você não batia. O menino falou que eu tinha batido nele. Aí eu se rebuli e suitou. Não tinha batido. Aí depois que eu fiquei de castigo, que eu levei advertência, eu bati nele. Quando eu mudei para Campo Grande, meu pai foi me levar na escola. Primeiro dia de aula. E as meninas queriam me bater porque elas acharam que meu pai era meu amante. E elas ficaram quase um mês querendo me bater porque elas acharam que, tipo assim, que menina sem vergonha, ela é amante de um cara mais velho. Que horror, gente! Eu fiz um concurso, eu fiz um concurso, um aqui para Campo Grande e fiz um outro concurso para o interior de São Paulo. O de Campo Grande foi logo que eu casei, em 2009. E aí eu fui chamada. E aí meu outro concurso que eu fiz em 2013, eu fui chamada agora, no final do ano, para assumir até julho desse ano, se eu quiser. E muito provavelmente eu devo ir embora. Eu acho que é verdade da escola. É, da escola é verdade. Eu acho que as meninas te perseguiam sem saber o que que é. Porque vocês do concurso foram e nós vamos chorar aqui mesmo, né? Não, é o exato momento. Revelação bombástica. É, da escola é verdade, gente. As meninas queriam me bater. Meu pai, tipo, tinha 11 anos. E meu pai, eu sou a carne, meu pai, sou igual. E a família está na escola, pegando a minha irmã, o meu irmão, assim. E elas acharam que eu era meu namorado e elas queriam me bater. Eu parei de tomar refrigerante aos 14 anos de idade. Não tomo refrigerante desde os 14 anos. O outro fato é que eu já tive um gatinho de estimação quando era criança. A refrigerante que é verdade. É, a refrigerante. Só que eu tô na adolescência desde os 14. Sim, é. Você vai ir pra Hollywood comigo? Não. Refrigerante. É verdade. Se tem ligado a ela não. Desde quando eu conheço a Zezé. Eu acho que eu conheci ela com 8 anos. Sabe? Tomava refri e pouco. É. 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 Não, desde quando eu te conheço eu não tô no refrigerante. Gente, eu estava no semáforo. Semáforo. Paradinha de boinha sozinha, soltei aquele pum. Dei uma olhadinha pro lado, o vizinho ouviu e assustou. A outra história é a seguinte. Estava indo trabalhar, de busão. Fui passar na roleta. Cadê o meu passe de ônibus? Não tinha passe. E eu tive que pedir um passe pra um colega. Qualquer pessoinha que tava lá. Olhou pra um idoso. Eu olhei, olhou pra mim e falei. Amigo, tem um passe. Eu esqueci meu passe e tal. Amigo. Eu ganhei o passe. Ele me deu. Eu passei pra trabalhar. E é isso. Eu acho que o do passe pode ser a verdade. Um pum tão alto que o vizinho escute. Eu acho que o do passe é a verdade. Eu também acho que o do passe é a verdade. É, o do passe é a verdade. Olha, é o seguinte. Eu acabei de ficar sabendo que eu não sirvo pra ser atriz. Porque essas minhas amigas sabem muito o que a gente conhece. Eu não posso, mesmo. Sobre os festivais da canção que eu já cantei na vida. Meu Deus. Nos festivais da canção que eu cantava, eu sempre ficava em segundo lugar. E teve uns festivais que eu errei o tom da música, que eu mesma fiz. A música fui eu que compus. E eu pedi pra começar de novo, porque eu errei tanto, tava tão nervosa, que eu falei, não vai, dá pra continuar assim, tá muito feio. E aí eu parei e comecei de novo. A primeira é a verdade, no segundo lugar. Eu acho que não. Apesar que a Elô fica nervosa. É verdadeira, porque eu já ganhei primeiro, segundo e terceiro lugar. Tá bem diferente. Uma amiga que ganha vários locações. Mas eu fiquei nervosa, porque eu inventei de fazer uma melodia tipo bossa nova. E eu entrei no tom totalmente errado. Aí eu falei, gente, posso começar de novo? Começaram a bater palmas. Isso, muito bem. Começaram de novo. Tem um fato que quando eu tava na faculdade, eu fiz um trabalho, um rádio documentário com as minhas amigas. E nós ganhamos uma menção honrosa de uma rádio muito conhecida lá de São Paulo. Nós fomos pra lá receber o prêmio. E o outro fato é que quando eu fui pra Itália, eu fiz um passeio de balão, saindo das montanhas de Verona até a Polônia. Mentira. É verdade do prêmio. Eu tô falando de balão, não é muito bom. Ele mostra de foto de cima. E nunca vi balão de fora. Não, ninguém anda de balão. Na sala, nunca te bota fora. Agora, se for verdade, vai perder os dentes. Vai acertar. Graças a Deus, não ia perder a missa. Bom, eu sempre fui muito boazinha, muito pacienciosa quando eu era pequena. E aí, eu estava numa escola pública, mas meu pai achava que não era justo pegar o material, né? De quem precisava, sabe o que eu não precisava. E aí, ele acabava comprando algumas coisas. Eu lembro que ele comprou pra mim aqueles estojos de abrir, que é de apertar os botõezinhos assim. E aí, quando eu voltei do intervalo, a menina tava apertando todos os botões do meu estojo. E eu não sei porquê, eu sempre fui boazinha, mas eu fiquei irada com ela. Eu fui lá e empurrei, eu dei só um empurrãozinho, ela... caindo por cima das mesas. Meu pai não foi chamado na escola, enfim. Eu encontrei uma pessoa conhecida, bem conhecida, e eu não conseguia lembrar o nome dessa pessoa. E essa pessoa é da família do meu marido. E eu conversando com a pessoa, eu não conseguia lembrar o nome da pessoa. Eu lembrava que era assim, parente, mas eu não conseguia lembrar o nome da pessoa de jeito nenhum. Eu acho que o fato verdadeiro que ela contou agora é da menina lá, que ela saiu de si. do estojo. Eu vou no parente. Gente, eu sou bem alojada, mas eu ainda conheço todos os pessoal da minha família. Eu, na época que eu morava com a minha mãe ainda, e eu dei ré no portão dela, com o carro. E o outro fato é que eu nunca tirei nota baixa, fui tirar nota baixa só no último ano da faculdade. Ixi, acho que os dois podem ser verdadeiros. Eu acho que os dois podem ser verdadeiros. Mas eu acho que é do ré no carro. Mas ela é CDF, gente, eu acho que é do ré no carro, na verdade. É do ré no carro. É? É. Agora deixa ele ver que é o do carro, tá, gente? É o seguinte, eu apertei o botão do controle do portão, só que eu não olhei. Eu apertei, confiei no seu cliente. Eu apertei, confiei no seu cliente. Eu apertei. Meu Deus. Tordou no portão. Esse amor ficou feliz, não é? Super. Acho que ele é torta até hoje no portão. Você imaginava que é ele que é treinada do ré no portão? Eu sou gente como a gente. Mas quer falar, ela pede passe do outro pra estranho? Tem certeza que eu não sei. É, é, é. Gente, eu não tinha o que eu fazer. Tchau, meu Flávio. 3, 2, 1. Tchau. Tchau. Tchau.